Olá criadores e criadoras, eu sou Francisco Peruso aqui do Criadoro Peruso. Pois bem pessoal, como eu tinha comentado lá no vídeo anterior a respeito da legislação do tarim, se pode ou não pode criar, hoje eu vim fazer um novo vídeo para complementar aquele lá que eu havia dito se aparecesse alguma informação importante eu iria estar fazendo um novo vídeo e aí eu estou aqui hoje de novo para isso. Então vamos lá, coincidentemente, após eu fazer aquele vídeo, um conhecido meu foi multado pela polícia ambiental. O que aconteceu? Ele tem aves silvestres também, então ele fez uma movimentação na página dele lá das aves, e com isso o Ibama parece que solicitou que a polícia ambiental fosse até a casa dele para verificar essa modificação que ele fez lá, ele incluiu uma ave lá. Pois bem, a polícia chegou lá, verificou, viu que a ave não tinha nenhum problema, estava tudo certinho, só que quando eles estavam saindo, um dos policiais reparou que tinha uma ave diferente junto com as outras. Aí perguntaram para ele que ave seria aquela lá. Aí ele falou, olha, é um pintacilco da Venezuela, um tarim, tanilhado, eu só tenho esse macho aí para cantar. E aí para o espanto dele, os policiais ambientais não conheciam a ave. Aí começaram a pesquisar na internet para ver que ave era aquela, aí foram ver a ave, e com isso eles viram que estava proibido a criação dessa ave. Então esse meu colega foi autuado, recebeu uma multa de R$2.200,00, se eu não me engano, que vai ter uma audiência ainda com o Ibama para ver como vai ser a forma de pagamento. Essa parte eu não entendi muito, mas foi ele que comentou. Então, o que eu quis falar com isso? Que nessa parte vem se juntar aquilo que eu falei, a falta de informação. Você vê, o policial foi lá fazer uma fiscalização, viu a ave, não reconheceu, não sabe, não tem noção de que ave era aquela lá, e por final acabou ainda atuando e deixou ele como fiel depositário. Com base nisso, eu joguei num grupo que eu pertenço ao clube. E aí houveram algumas discussões, respeito se pode, se não pode. Um dos sócios mandou um e-mail para a secretaria e recebeu essa resposta que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, pronto. Então tá lá. Bom dia, segue a resolução CIMA 95 de 20 de 10 de 2022. Está vendo que ela é bem atualizada, né? Referente ao seu questionamento. O proprietário de animal de espécie de fauna exótica a que se refere, mantido como animal de estimação, adquirido anteriormente à publicação dessa resolução, poderá registrar o seu animal na plataforma nacional, quando essa estiver operando. apresentando declaração de responsabilidade ou nota fiscal e identificação do animal por dispositivo de marcação ou transporte adequado ao tamanho do animal. Como a plataforma ainda não foi implantada, pedimos que não realizem novas reproduções e mantenham os animais bem cuidados. A reprodução da espécie e comercialização só é autorizada para empreendimentos devidamente autorizados, conforme o parágrafo 3, os animais a que se referem no parágrafo 1º do presente artigo. Não estão autorizados à reprodução, à exposição, à visitação pública e finalidade diversa a de estimação, seguindo determinação do artigo 5º da resolução CONAMA 489, de 26 de outubro de 2018. Atenciosamente, Centro de Manejo de Fauna Silvestre. Então, pessoal, é assim, eu, eu, na verdade, entendi, eu entendi que, na verdade, não pode criar o tarim, tá? Foi um entendimento que eu fiz. Vai haver, eles vão construir lá uma plataforma ainda para se colocar essas aves, mas lá ele fala em ave doméstica, ele não fala para criação, Então, assim, eu creio que a situação para os criadores de aves exóticas, né? No caso, nós, criadores de tarim, pitacilco da Venezuela, a situação não vai ser muito boa, né? Eu imagino que eles vão obrigar realmente a gente se transformar em criador comercial. Isso, pessoal, eu estou falando no estado de São Paulo, tá? Os outros estados eu não tenho eu não tenho informações. Então, realmente, ficou complicado. Eu vou mandar, eu vou mostrar agora uma outra uma outra ação. Essa ação foi a Federação Brasileira que entrou, tá? Que ela está solicitando aí também a liberação da criação. deixa eu mostrar aqui para vocês também. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se a gente entende. Isso aí é parte, tá? Do pedido que a Federação fez. seja concedido eliminar a pedido de tutela para impedir o estado de São Paulo através da Polícia Ambiental ou Secretaria do Meio Ambiente de autuar multar os criadores amadores de aves exóticas domésticas do estado de São Paulo. bem como impedir que sejam feitas apreensões dos mesmos. Enquanto não regular a matéria sob pena de multa diária que requer habitariamente que vossa excelência sem prejuízo das medidas coetivas previstas no Código do Processo Civil. Então isso daí, pessoal, é parte do processo que a Federação entrou, tá? a princípio a Federação entrou com esse pedido na cidade de Itatiba, tá? Aonde é a sede da FOIA. E aí conversando com o pessoal do grupo, eles mandaram as seguintes informações, tá? Então a ação visa impedir que o estado continue realizando apreensões até aí tudo bem. Em princípio foi atualizado, foi ajuizado na cidade de São Paulo, na cidade de Itatiba, desculpa, só que essa parte final é que é complica. O Ministério Público decidiu que a matéria seria de ordem pública estadual e requereu a remessa para o Fórum da Capital, tá? Aí é o outro problema. A FOB entrou com um pedido lá em Itatiba, eu imagino que deva ter entrado em Itatiba, que se ganhasse em Itatiba, serviria como base para o restante do estado, mas o Ministério Público mandou para o Fórum da Capital, tá? Aí a opinião do rapaz que passou essas informações e aqui eu também entendi que é assim, foi para o Fórum da Capital, vai ser de Fórum Estadual, se ganhar vai liberar entre aspas, né? Para o estado todo, agora se não ganhar o estado todo de São Paulo, vai ser proibido criar aves exóticas, a não ser, né? Que seja criador comercial, que é o que eu estou entendendo, que eles vão obrigar as pessoas a serem, tá? Bom, pessoal, o vídeo ficou cumprido novamente, né? Mas eu falei que eu ia trazer a informação, se houvesse mais alguma coisa relevante, e eu acho que isso é bem relevante, então, na verdade, o estado de São Paulo não pode criar o tarim, tá? Eu não sei que você seja criador comercial, por enquanto, e aí, esse ainda pode, mas o criador amador não pode, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!